Hoje eu tô muito feliz, todo dia é dia de felicidade hoje, eu vou mostrar pra você uma planta que você precisa colocar na sua casa, início, meio e fim, processo completo, fonte de energia, ela também ajuda no tratamento da asma, é completa, coloca na sua casa e além disso, ela é deliciosa, é maravilhosa, vem comigo, compartilha, manda o like, se caiu de paraquedas, não se esquece, vem se inscrever, porque aqui é um novo estilo de vida, vem comigo. Projeto novo vindo, presta atenção, porque hoje a gente vai falar dessa planta, eu tô muito feliz, eu quero compartilhar essa bênção aqui na tua vida e pra você que tá me ouvindo, presta atenção, compartilha esse vídeo com outras pessoas, com os teus amigos, com os teus familiares, porque chegou o momento de falar sobre essa bênção e é isso que a gente vai fazer agora, vem comigo. Pessoal, essa planta aqui, provavelmente você já sacou o que que é, isso aqui é um meloeiro, é uma planta que ajuda no controle da asma, além disso é fonte de vitamina A, vitamina B e além disso é um aliado pro nosso coração e é completamente deliciosa e você pode ter facilmente isso aqui na sua casa, porque isso aqui é uma bênção do papai do céu e hoje eu vou mostrar o caminho pra você ter isso aqui, que eu tô fazendo aqui na tua casa, tu vai ter isso aqui, muita fé, muito carinho, muito amor, a gente vai longe. É o seguinte, vocês vão precisar de um vaso, o vaso ideal é esse aqui, um vaso de 18 litros, se não tiver serve um pequenininho, também funciona, nesse vídeo você vai aprender a plantar no teu apartamento, na tua kitnet, na tua casa, na tua mansão, tanto faz, mas tu vai ter isso aqui na tua casa, presta atenção, fez isso, você vai precisar comprar terra ou comprar o vaso, se tiver em casa melhor ainda, não gasta dinheiro, vai precisar fazer o sistema de drenagem. Feito isso, comprou o vaso, já fiz o sistema, Isaac, qual a terra que eu uso, o que eu vou fazer? Você vai lá no garden, na floricultura, numa loja que venda terra e vai comprar uma terra vegetal ou terra preta adubada com humus. Você vai pegar essa terra e vai adicionar um pouco de esterco, mais ou menos, eu posso dizer, meio quilo de esterco pra tudo isso de terra que vocês estão vendo aí, mistura, enche o vaso até em cima, só deixa uns três dedos pra baixo. Pronto, já tá com o vaso, o vaso já tá cheio de terra, tá tudo legal. O que você vai fazer pra ter esse resultado? Vai precisar da semente. Você vai lá na feira, vai comprar o melão, vai separar a semente do melão que alguém comprou e vai plantar três sementinhas em cada vaso. A plantinha vai germinar em torno de sete dias. Depois que germinou, você vai adicionar, vai adicionar, você vai selecionar a mais desenvolvida. E o restante vai descartar uma planta por vaso. Isaac, só isso, meu amigo, só isso, essa parte já tá garantida. Mas qual é o clima? O que esse cara aqui gosta pra gente manter ele vivo? Simples, anota aí. De quatro, de três a sete horas de luz solar direto na parte da manhã. O ideal é umas sete horas. Além disso, você vai deixar, vai regar sempre o solo, sempre mantendo o solo úmido, só isso. E a cada mais ou menos, em 20, 20 dias, tá com adubo orgânico, tá com humus, tá com esterco, ele vai adorar. E depois você vai ter esse resultado aqui. Isso aqui é uma bênção. Compartilha esse estilo de vida. Compartilha isso. Porque isso aqui, meus amigos, nossa, isso aqui é uma verdadeira terapia. Você vai encontrar paz. Se você quer paz, faça isso. Agora chegou o momento de eu cortar. Vou pedir ajuda pro meu câmera aqui, que ele vai segurar. E a gente vai cortar esse melão, que já tá com cheirinho de chiclete. E a gente vai tirar no meio e eu vou provar e vou falar pra vocês como é que tá. Vem, pessoal. Chegou o momento agora da colheita. A gente vai tirar essa criança aqui. Olha que coisa mais linda. Tirar minha mão aqui da frente. Vocês possam ver aqui, ó. Olha o cabo dele ali, ó. A gente vai tirar e cortar isso aqui no meio. É muita felicidade. É muita alegria. A gente vai fazer isso aqui agora. O melão tá aqui ainda. Vai partir ele. Essa riqueza aqui. Pronto. Soltou até aqui do cabo. Tirar essa benção. Olha isso aqui. Agora a gente vai provar. Agora a gente vai comer. Isso aqui é uma benção. Vem comigo. Meus amigos, trouxe o melão pra cá. Eu dividi ele no meio. E a outra banda eu já comi porque tá muito gostoso. Já separei as sementes aqui. Tá uma delícia. Pra você que não conhece, é o melão orange. A polpa dele é completamente abóbora. Com a casca verde. Aí vem aqui a casca amarelada. Com essa... Tipo essa rede. Gente, isso aqui é uma benção. O que eu posso dizer sobre essa experiência que eu tive? Coloca na tua casa. Tenha esse contato. Porque além de ser uma terapia, esse produto aqui que eu colhi, que é orgânico, ele é completamente, eu posso dizer, puro. Ele não tem contaminação com agrotóxico. Ele não é químico. E você pode ter isso na sua casa. Presta bem atenção. Que você consegue. Tô aqui pra te ajudar. E fora que a terapia de ver a planta crescer, ver o fruto crescer, ficar amarelo, produzir, colher isso daqui, é uma experiência extraordinária. E é por isso que o nosso canal tá quase com um milhão de inscritos. Gente, isso aqui é uma benção. Compartilha sábado à noite. Tem um vídeo muito especial pra você. Então assista. Chama todo mundo. Mas o último recado que eu dou pra você. Compartilha esse vídeo. Coloca esse vídeo na vida de outra pessoa. Fica na paz de Cristo Jesus. E até sábado tem um encontro marcado com você. Vá correndo plantar o seu milão.